Alão Senhor Simplesmente Romântico Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, enfim, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre, enfim, onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Alô senhor, simplesmente romântico A sua se envergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora Às três da manhã, depois de uma festa Pegou nada eu sou o que te reta Toda vez é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez, menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou Hoje eu desliguei Recusei, recusei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou A sua se envergonhice Já tava acostumada a ouvir meu bora Às três da manhã, depois de uma festa Pegou nada eu sou o que te reta Toda vez que é assim Mas hoje cê não vai ter o melhor de mim Toda vez, menos hoje Porque hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou Hoje eu desliguei Recusei sua saudade Hoje eu não te dou moral Por motivo de cê sabe Cê sabe que ela tem um cabelão Que segura minha mão Que segura minha mão E me chama de amor Demorou, demorou, demorou Mas já tá namorando Que cê terminou Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfil Lembrar que era desse nível teu, senhor Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessas de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não tivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfil Lembrar que era desse nível teu, senhor Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te pede Minha cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nos dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Quando eu vi Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou Só esperou vir a união estável Pra me mandar a intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Alain senhor Simplesmente romântico A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida Deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor Não acredito em nada Te ligando após a feita da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso entretanto não tem mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex Esse amor da vida E volta pro seu lar A bateria tá quase acabando Mas vou usar esse um por cento pra dizer Tudo que eu sinto e quanto eu te amo E cem por cento em mim ainda tem muito você Desde o dia em que você saiu Daquela porta a minha vida Deu uma revirada Se te contarem que me vi feliz É mentira amor Não acredito em nada Te ligando após a feita da cerveja Tô sorrindo mas não tô feliz Se me perguntarem de todas as merdas da vida Te perder foi a maior que eu fiz O nosso entretanto não tem mais me esquentar Tudo nessa casa parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex Que eu não sou carinhoso Que eu não sei mais te amar Que esqueci dos pequenos detalhes Que te fez me amar E das juras de amor Que eu fiz Que te fizeram ficar Se que é verdade Tudo que tá dizendo Eu não posso negar Que dói no fundo da minha alma Que você queira terminar Minha mente louca Ou se sentir seguro Não soube valorizar Todo amor Todo amor Que me dava Me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo De medo Pois sem ti Não sou nada Se for embora Sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim Existir Sem teu amor Não sou nada E arrependida De todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe E não me abandone Porque forte eu não sou Lívia Léo 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 Me disse que vai embora Porque não suporta Essa solidão Que eu não sou carinhoso E que eu não sei mais te amar Que esqueci dos pequenos detalhes Que te fez me amar E das juras de amor Que eu fiz Que te fizeram ficar Sei que é verdade Tudo que tá dizendo Eu não posso negar Que dói no fundo Da minha alma Que você queira terminar Minha mente louca Eu se senti seguro Não soube valorizar Todo amor Que me dava Me arrependo Acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou Tão forte Como eu pensava Minha voz se quebra Estou tremendo De medo Pois sem ti Não sou nada Se for embora Sei que vou morrer Meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim Existir Sem teu amor Não sou nada E arrependida De todos os meus erros Peço por favor Que não me deixe Não me abandone Porque forte Eu não sou Eu não sou nada Que você queira Ei, deixa eu te falar uma coisa Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Alô senhor, simplesmente romântico Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo Mas aguenta os déjà vu comigo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueie aí Me desbloqueie aí Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô senhor Simplesmente romântico Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Foi só você chegar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber e tome áudio, tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber e tome áudio, tome áudio pra você Coração embriagado, não tem pra onde morrer Alô senhor, simplesmente romântico Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber e tome áudio, tome áudio pra você E eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber e tome áudio, tome áudio pra você Coração embriagado, não tem pra onde correr Eu te esqueci de verdade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha vida entreguei a você Na ilusão de que fosse me querer Estou por um fio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Tenho mil problemas que é tormentão Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD E lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jaysef tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais Do meu pensamento De Jaysef Evolution Tocando, vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Quero você Vamos ficar se amando até o amanhecer Bebendo todas Vendo o sol nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse temor ao com o Jaysef Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse temor ao com o Jaysef Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No pop No corpo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jaysef Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jaysef Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado É a Albi Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O Jaysef Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jaysef Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar Eu quero endoizar Não quero mais amar Eu quero endoizar Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim DJ Josué Oh, aê, aê Não quero rock doido Eu só quero é você Oh, aê, aê Não quero rock doido Eu só quero é você Tô aqui pra rock Meu foco é você Eu quero te amar Eu não quero mais beber Cê mudou a minha vida Mudou meus pensamentos Me fez acreditar Que esse é nosso momento Cê mudou a minha vida Mudou meus pensamentos Me fez acreditar Que esse é nosso momento Eu vivo de Jaysef Deve tocar A gente se amando até o dia clarear Ah, 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 ah A noite cai, tô pensando em ti Tô louco por ti, tô louco por ti A noite cai, tô pensando em ti Tô louco por ti, tô louco por ti Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar No canal das aparelhagens você vai me encontrar Eu vou dizer que botar essa daqui pra tocar Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar No canal das aparelhagens você vai me encontrar Eu vou dizer que botar essa daqui pra tocar Vou te amar, vou te amar, vou te amar No canal das aparelhagens do Pará Desafio Revolution E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará A gente vai se encontrar No canal das aparelhagens No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Tchaca 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 tch Hoje eu tô tranquilo, eu tô tranquilão Ela gosta de hoje e por isso ela tá safada Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de endoitar, afim de Faria, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de Faria, afim de endoitar, afim de Faria Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de faria Se tu quer rock Deixa eu te pegar bolado, de preferência que seja de quatro Hoje é met-mete no banco de trás do carro Deixa eu te pegar bolado, de preferência que seja de quatro É só met-mete, é só vapo Isso é com sete-mete, mete no banco de trás do carro Sequência de match, match no banco de trás do carro Deixa eu te pegar bolado, de preferência que seja de quatro É só match, match no banco de trás do carro Deixa eu te pegar bolado, de preferência que seja de quatro Ela só tem 15 anos, qualquer tá porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa Já que você tá com medo, então chupa, então chupa Fale ela só, isso aí que vai amando a bunda da sua vinda Deixa eu te pegar, isso aí que vai amar, me dá choque Vai caldando, vai pariado Ela tá com sorrisinho em pé, vai ser do meu no motel